Hoje é sexta-feira e é dia de gratidão. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque Deus te deu mais um dia de vida aqui nessa terra. Então vamos agradecer. Mas não se preocupe, porque você sabe que aqui na hora da gratidão, você pode fazer sim a sua reclamação. Mas lembrando que, pra cada reclamação, são dois motivos de gratidão. Vamos lá? E a primeira foi... Não suporto os meus vizinhos barulhentos. Gratidão. Apesar do barulho, sou grato por ter um lugar pra viver em São Paulo com a minha família num bairro legal. Queria agradecer também pelas oportunidades que estou tendo no meu trabalho para o crescimento pessoal e o meu aprendizado. Olha, eu vou ter que concordar com você, porque eu odeio barulho. É realmente inconveniente. Mas que bom que você está tendo uma visão mais ampla sobre isso, que é ter a sua família numa casa legal, num bairro aí em São Paulo, que seja conveniente para o seu trabalho, para a sua família. Barulho. Não sei se vai ser interessante você conversar com o seu vizinho. Às vezes melhora ou às vezes piora a situação. Então, conversa aí com a sua família, veja o que é melhor pra você e que bom que você está tendo mais oportunidades no trabalho. A próxima reclamação é... Sinto que não tenho privacidade. Gratidão. Sou grata por ter pessoas ao meu redor que se importam comigo. E aprecio as oportunidades de viajar e conhecer novos lugares. Privacidade é uma coisa crucial. Às vezes quando você mora com muita gente, infelizmente é difícil ter essa privacidade. Isso acontece com vários pais, principalmente. Eu acho que chega uma certa época que os filhos estão ali sempre dentro de casa. Então depende da situação. Talvez você consiga conversar com as pessoas que estão na sua casa. Talvez não. Talvez você tenha que inspirar. Talvez você tenha que ir para um lugar, se retirar dali, que é onde você não está tendo privacidade. E vá para um local que você possa ter essa liberdade, essa privacidade. Não sei se você vai ter condições ou não, mas como você disse que você gosta de viajar, seria interessante você reservar um hotel, um dia... Que seja um dia apenas. Sozinha, na sua privacidade, lendo, vendo televisão, comendo o que você quer, bebendo, não sei, tomando chá. Entendeu? Mas curta a sua privacidade. É importante. Reclamação. Não consigo encontrar nada para vestir. Sou grata por ter roupas, porque sei que tem muita gente que não tem. Mas às vezes é um saco na hora de sair. Eu sei que essa daqui, muita gente vai se identificar, porque eu também me identifico um pouquinho, sabe? Na hora de sair, meu braço chega até a doer. Eu tenho tanta roupa, mas às vezes a maioria não cabe e é um bololô na hora de sair. A minha sugestão, que eu vou dar para você, que eu também tenho que seguir, é planejamento. Sabe que vai sair? Sabe que vai para uma festa? Um dia antes, você vai procurar as roupas para saber se está cabendo ou não. Não faça, assim, na hora, de última hora, porque aí realmente não acha nada, né? Então, isso já serve para mim e serve para você também. E o segundo motivo da gratidão dela, ela diz... Agradeço pelo apoio dos meus amigos na hora de sair. Que bom que seus amigos têm paciência com você. Os meus nem tanto, então tem que estar sempre, ó, ativa, né? Já com a roupa, assim, já certa. Então, já agradeça realmente a esses amigos aí e tenta se planejar um pouco melhor. Reclamação, minha casa é muito pequena. Sou grata por ter um lugar para morar e chamar de meu e agradeço por ter uma boa saúde. Que bom que você está reconhecendo que você, pelo menos, tem uma casa, um lugar para chamar de seu, enquanto outras pessoas não têm essa possibilidade. Infelizmente, sua casa é pequena e, às vezes, não dá, né? Para você ter todas as coisas que você gostaria de fazer, coisas que você gostaria de ter um quintal. Ou, não sei, ter mais espaço ali numa sala, na sua cozinha, para fazer coisa diferente. Então, eu super entendo o que você está falando. Não estou aqui para julgar. Mas que bom que você está, ao mesmo tempo, agradecendo por isso. E você está dizendo que você está com saúde. Então, se você está com saúde, você pode trabalhar, pode juntar dinheiro e comprar uma casa maior. Que tal? E essa daqui é complicada, viu? Meu parceiro não ajuda nas tarefas. Gratidão. Sou grata por ter um parceiro com quem compartilho a minha vida. E agradeço pela vida dos meus três filhos. É difícil porque ele não te ajuda. Não sei se você já tentou conversar com ele sobre isso. Não sei a idade dos seus filhos, né? Mas você tem um companheiro. Que bom que você tem, né? Tem ali uma pessoa para compartilhar a sua vida. Tem os seus três filhos. Nada que uma boa conversa não resolva. Pode ser uma possibilidade. Como eu disse, não sei a idade dos seus filhos. Mas já vai treinando para que eles te ajudem nas tarefas. Eu lembro que quando era pequenininha, geralmente quando é bem criancinha, eles sempre querem ajudar a varrer, a lavar louça. Então, você pode ensinar os seus filhos a fazerem isso, viu? E vamos à última reclamação. É complicado na fase adulta porque todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem os seus compromissos. E a vida ali, essas 24 horas, parece que voam. É impressionante. Eu digo por mim, eu também não consigo administrar e ver todo mundo que eu gostaria. E talvez você, que também está assistindo, também tenha essa mesma impressão. Eu sou muito grata pela tecnologia. Me permiti ficar perto dos meus amigos e perto da minha família. Como você aí teve esse momento com a sua família no aniversário da sua tia. Às vezes eu fico daqui de longe, mas feliz porque está todo mundo reunido. E quando a gente se encontra, pessoalmente, é sempre aquela festa. Tenta pelo menos uma vez no mês ou cada duas vezes no mês. Ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, para reduzir essa saudade dos amigos. Muito obrigada a todos vocês que continuam mandando a reclamação e os dois motivos de gratidão. Eu fico muito feliz. Já estamos no sétimo episódio da Hora da Gratidão. E eu não poderia estar mais contente. Vamos continuar fazendo isso toda semana. Lembrando que toda segunda e toda sexta-feira teremos a Hora da Gratidão. Que você tenha um bom final de semana. E lembrando, você pode reclamar. Só não pode deixar de agradecer. Hora da Gratidão